Se aparecer alguém aí? Espera, espera Caramba Pronto, ao vivo Mano, não tá saindo do líquido cetano Meu nome ainda tá líquido cetano Não, o seu canal Tá líquido cetano Você só mudou o nome do seu canal Não, tá caixa de ney Tá caixa de ney, tá certo Sabe o nome do Fortnite? Tá líquido cetano Eu só troquei o nome, cara Eu troquei o nome, cara Oxe Nossa, você trocou o nome do jogo Então Então No jogo o cara vai te ver como coisa Tá ao vivo aí? Tá ao vivo, mano Bora jogar, bora jogar Se quiser jogar x1 também Se quiser pegar um pau Não, bora, bora Bora Tem um monte de picareta que eu não sei se é bom pra usar Mano, mostra aí Eu comprei hoje esse picareta agora Será que é da hora O barulho Mas que eu não sei Tá mal Tirou o pronto Minha casa não tem nada Só vou fazer as skins Tô bem Tô bem Tô bem Triste, cara Triste, mano Tira 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 Ai Não Não É Amanhã Deu Deu No lobby, né? Falei O meu vídeo Deu 18 Visualização 13 17 Qual que foi o meu máximo? Ó, tem um vídeo meu que em 2G eu só consegui mais de 3.000 ou 2.000 visualização 13.000? É 13.000 Com Marsoft Hum, 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 hum É fácil pra todo mundo se inscrever, né? Não, não É fácil Tipo É que se eu chegar até 10 mil eu vou sortear Mano Sai quanto tempo tá com os caras? Se eu chegar até 10 mil inscritos, sai quanto tempo tá com os sortear? Bora 3.500, cara Só? É Eu vou escolher o nome 1 a 10 mil É só escolher o número do cara Vai ser Qual vai ser o meu? Qual vai ser o meu? Vai ser Qual vai ser o meu? Fala aí Ai, 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 ai O que é inscrito? Ai, é Já foi, ó Já foi, ó Não, agora no posto, no posto, no posto A ver, olha o que é o posto Opa, fala o número pra mim aí Vai ser Eu, eu, vai ser Eu, mano, não sei que das características Eu só tenho a mãe de escolher Opa, meu pai Vou pro meu pai Fala resposta aí, mãe O que eu faço? Pega se for uma pessoa que precisa de pegar, tá? Pega aí Você que é O que é o cara que pegou? Tu quer bater essa marca de... Você quer bater essa marca... Você que é o cara que pegou? Você quer bater essa marca de 10 mil? E... E todo tempo Eu matei um, e outro cara saiu, eu matei um também, ó meu irmão pai me matou um e eu matei um lá em seguida, só um tiro na cabeça, é porque é chata meu amor, se mal entra ele já morre assim O máximo, pega o máximo, não, o legal é você já começar a pegar o jogo na arena, pegar o máximo de 20 pontos, aí você morre né, a gente tem dinheiro que você morre É, é foda né O cara perdeu 40 e já morre no começo, aí faz um abraço Ah, eu também, foda-se, rapaz Eu fico bem foda-se pra me matar É incrível a maneira de ficar, hoje em dia É incrível mesmo, meu irmão Só assim, a minha mira é uma só, a dos caras, meu bicho, eu não tenho a falar Se a minha, eu sou cego, eu não tenho a buscar aqui, meu irmão Oi? Se eu sou cego, eu não tenho a buscar, eu não tenho a buscar, eu não tenho a buscar O que é, o que é, o que é, splash? Obrigado, eu quero levar Não, leva aí, leva aí Oh, eu descobri o bug que o... 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 Ouf E... Acabou saindo Tipo assim ó Oxê, oxê 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 Entendeu? Posso tentar? Tem que ter que editar uma parte que tem que pular direto Então o que que sai de fazer? Aqui Ele deu uma bugada Olha O costume dando de queda Eu gasto tudo no material só para fazer um material edit O boco Não tinha nem cara para o meu Se tivesse cara pelo menos nem isso Nem cara aqui Já foi tudo Eu gastei e o que eu não tinha Você ainda perdeu mesmo Eu posso ficar na live agora Não dá para ver cara mas deixa eu ver aqui Mas não basta não Não sei como ver o que eu tenho na live do canal Tem cara tem cara tem cara tem cara Olha onde está Tem cara para fora Tem cara para fora O pior é para Para aqui Pode seguir ele Ele está de balão Ele parece ser um Vamos tirar não Ah não Eu não sei Ele estava com o slime Não o cara já saiu O cara já saiu Tem em baixo Tem em baixo Tem em baixo Ah tá tá aqui ó Ele está me caando 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 eu não vou me arroba aqui mano o cara ia ser amassado olha na minha live olha na minha live olha na minha live cara o cara ia ser amassado completamente amassado nossa o rodoso daqui é forte é só quer ela dá 138 velho de dano e essa daqui? dá 122 azul eu to com uma chave dano 32, ah não esse é esse 3, descida da cofre nossa vai dar isso na sua manhã to levantar slot ah bora abrir o cofre só tem amassado ai deus, o cofre tem amassado cara aqui foi um negócio que o rodoso nós vamos fazer desquisa baiacura baiacura depois a 3 bora pra cá você tem um baiacura roxa? não tá bom vamos fazer uma chave pera ai não eu não vou fazer uma chave não eu não tenho eu vou gravar em eu vou gravar em de forma coloca a como que está feliz fala ai que está nisso a R verde não, a roxa a alabaca roxa não a verde e a semi azul e dois lotes de minifú meu deus cara, olha o cara, usando um raio que você tem raio de loot olha isso olha isso, olha isso olha ai, está acabando uma linha você fez 3 kills é, mas os caras estão encerrando tem gente a ver, tem gente a ver vou colocar no balão vai, não já não, já atira não, mas eu estou procurando a pessoa não, eu também do que tinha cara também olha, olha, ele está solo, vamos lá não, vem eu do atrás o cara já me viu para, para, para não, 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 fica aqui atrás não fica no balão, não fica apenas dentro mas eu não toque fica atrás só é legal, fica legal é o cara que aqui ela está olha, olha ai que passou ai ai outside Oh, você tem matéria para me dar? Vamos pegar o... Vamos pegar uma posição boa Tem cara... Ai, ai não tem... Oh, mentira Só você que tem chave, eu não tenho mais chave Eu só tenho nenhuma Tem cara ali, oh Fora não, mano O que você tem de bloco, você quer? Você quer a lava com a lindarinha? Tem mesmo? Cadê? Eu vou pegar pra tu Tá indo Por que? Eu tô me dando sem querer É ferrado Oi? Eu tô me dando, cadê a gordo? Eu tô eu Eu vou pegar pra tu Eu tô me dando Eu tô me dando Caramba, cadê o palma? Eu tô me dando 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 Se você ficar em cima dele Eu acho que estou em cima Vai em cima dele Vou pegar ele Eu acho Eu quase me matei de queda só Só 48 White 48 White Deixa eu inventar comigo Deixa eu me deixar com ele Vou dar mais cadeira Caralho Ah, porque esse aqui só estava meado Ah, ah Você devia ainda acreditar na cara Eu estava com você velho Mas tinha cara a costas Eu tive que fazer uma box ali Mas Foda-se o card de 3 Eu matava 2 e ele não saia com muito Beleza de bola GG Bora, 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 bora Gente, não entra nesse clã Tá 2 a 7 Gente, não entra nesse clã HBE HBE 207 O clã dele? HBE 207 Nunca entra Você entra Eu matava Eu matava Então O nome do meu clã vai ser HB Não, mano Você vai ser Traidor Você Amiguinha Quer subir na minha motinha? Você Amiguinha Quer subir na minha motinha? Tem 0 Tem 0 pessoas assistindo Mãe de boca, cara Não liga pelas pessoas Uma vez você tem que ser humilhado Saber Igual play cards foi Não, velho Isso é uma conquista, velho Você é a pessoa menos assistida do mundo Na live Isso é uma conquista Só que visualizações Tem muito, cara Isso é uma conquista, velho Se você não A pessoa menos assistida do mundo Visualizações, mano Olha aqui 221 Só abrindo a figurinha Cara, então deixa eu fazer uma 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 live da Do álbum da Copa Que eu tenho aqui no Japão, mano Eu não entrei Eu não entrei Eu não entrei Eu não entrei Ah, carai, mano Os vantos, velho Eu quitei também Não quitei não, tá? Também, velho Eu vou tentar também, né? Ah, o meu loot vai ser espantinho O meu loot vai ser espantinho O meu loot vai ser espantado Um Bára caía onde? Ah, duas pessoas xixiu no mesmo tempo, cara Ai Peça, velho Descapode Não, no mesmo lugar com a lei É o meu lugar Galerinha do YouTube Entre no nosso clã TK1 Só fazer o que já é Só colocar o ninho, amigo Que lado, mano Mas o que é tão bom, cara Tenta pegar isso daqui Aí você vai pra baixo, aí você consegue tá ligado Só pegar Só pegar isso Aí vai pra baixo Eu vou pegar esse daqui primeiro Só pra não morrer de brinca Tá quase morrer de queda Já tá solito Já Tá pegando a baixo Meu cheiro já tá bom O bom é que não cai ninguém Vai, que não cai Que faz o que? É Bem isso Nada Tem cara que tem o salário Agora? Não Toma Toma Chave, cara Bora Bora com o copo O copo Um Um Não Não usa, não usa Não usa Depois eu pego Os palos Deixa eu amar as pedras Deixa eu amar as pedras Deixa eu amar as árvores Deixa eu amar as árvores Eu tô com medo Não quebra Não quebra, não quebra, não quebra Não quebra, não coloca o corinho Ah, agora quebra Celo Mais chave, eu tô com uma agora Toma, bebe aí Já tô furtudão Já tô furtudão Ok, eu vou acabar em defesa Sai, cara Para, para, para Para, para, para É PC mesmo velho, é PC rovinho É, todo cara de PC é bom velho, eu não entendo isso Parece que é a lei do mundo Coloca aí uma coisa pra jogar, vencer a arena Tô voltando pro lado ainda Voltei Tem uma fada hora aqui É, eu vou convidar um cara aqui ó, se ele grita você expulsa Olha lá Você quer treinar a edição? Pode ser É uma tomava bem da hora aqui ó Já que eu surruinei a edição Hero Base Edit mapa, Hero Base Ó, aqui não tem criatividade gente ó Olha as pessoas Gente, olha aqui a pessoa que não tem habilidade Ó, ó isso Só aqui que é diferente ó O que? Hero Base, B A, não Base, sabe? Aí o HB Não, mas foi ele que fez o mapa? Não, sem a criatividade do hobby mano Quem fez? HB, Hero Base Base, Base B A S E Mano O cara não tem que ter criatividade né mano O que eu faço? Só editando Nossa Tem que ter criatividade Caraca Mas vamos ficar de meditão Vai ter Ou vai ter algum Algum negócio assim como de fácil quebrar Vai ter algum negócio assim como de fácil quebrar Tá? É Música 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 esse é o mais difícil, esse mapa é muito difícil assim, é capaz de treinar um pouco né vai ficar muito duro assim, ela correu pra caramba vai entre ele né, ai já estão na terceira Vamos lá. 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 Eu vou te ver com o meu nome. E, é o que você está com o meu nome? Não. Você está em online? Sim. Sim, é o que você está com o que você está aqui? Sim. Sim. Você está em volta? Sim. Sim. É que o meu pai Renata vai falar o quê? Eu sou tá com você, né, queres que me pôr para mais de todo o que sou? É que ele tem um rosto em quatro de maneras, né? É que, é que? É que ele tem um problema de galas do meu filho. É que ele tem um problema de galas. É um problema de galas. É um problema de galas do meu filho. É um problema de galas do meu filho. Max É uma tira em uma tira em Mutsuém Não é isso não é Eu não vou fazer um batom Mutsuém Mutsuém Ah, isso é isso Mutsuém Eu sou eu Eu sou eu para o YouTube Eu sou eu Eu sou eu para o YouTube Eu gosto de ver sobre o idioma. Mas eu gosto de vergonha o idioma, como eu não vou usar. Mas eu vou usar o idioma. Então eu vou usar o idioma. Então eu vou usar o idioma. Vou fazer a battle não? Eu vou usar o idioma. Bom dia, ein lugar que a dica é Eu disse que ele estava passando Eu disse que ele era um bom Eu disse que ele era uma vez que ele era Ele era uma vez que ele era um homem Eu disse que ele era um homem O meu nome é um homem Eu não vou ler. Eu vou te chamar agora. Um, acho que eu sou um prazer. Na internet, Sina Nadeza, Na Zura je lai da meão direita. Ah, é isso. Ah você é知ってる, ah, no amor. Eu acho que é uma coisa sobre ele, só você pode saber que é um jogo bom. É, mas eu não tenho negocio. Aha, eu não tenho lucia que é um jogo bom? Eu não tenho direito. Aqui tem quatro likes prazerás. Então, eu vou ganhar. Ok, ok. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. 哥. Eu sou eu sou! Eu vou pagar. Eu sou! Eu sou! Não tem nada de vergonha. É isso aí? É isso aí? Ah, não tem nada de vergonha. É um pão. Um pão que eu vi. A gente tem que vergonha. A gente tem que vergonha. A gente tem que vergonha. Que se é isso aí? A gente tem que vergonha. Ah, não tem nada. Um. Não tem nada também State, né? A gente tem nada de vergonha. Um é que fala. Meuinde, você estáَぐ del sew. Argumente quenes que ele quesligado. Não há nada. Não éapple aí. Então eu vou falar bem. Eu vou falar de novo. Eu vou falar sobre isso. Ah, eu vou falar sobre que não ela estava bem. Eu vou falar sobre isso, antes que você não fez. Quase de novo, depois eu vou falar sobre isso, acabou. Ficar para não, ficar para não. Oi! O que você tem. Oi! É... É... Ah... A gente não quer que você esteja com muito... Não é? É... Eu estou fazendo isso! Não estou fazendo isso! É... É... Eu não sou eu... Eu estou falando... Eu estou falando... o 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 50 milhões só para ver 12 e engrossado o 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 se eu te matar três vezes eu vou ter que dar negócio pra ele ele disse tá bom matei ele umas treze vezes ele matou umas três e disse assim me dá negócio ele disse assim vou botar uma parte de terror que se assustar vai ter que dar coisa aí nos assustou ele pediu de novo ele chamou um amigo dele que nem entrou que disse que é forte agora chama ele que eu vou amassar chama ele que eu vou amassar ele foi comer chicken esse bosta mano vou amassar esse outro o meu amigo ele é ruimzal mas ele disse que ia chamar um amigo dele que eu vou te achar com o amigo dele pra ver quem é melhor aí se eu ganhar eu não preciso dar coisa pra ele ferrou velho eu tô devendo todo mundo agora você tá me devendo tá você tá me devendo uma skin de 800 tá eu acho que não sabe porque porque o cara o cara ele é analfabeto velho me chama quem eu falei pra minha mãe escrever me chama não minha irmã é irmã essa menina essa menina é analfabeta me chama me chama eu falei pra você pra ver me chama como que escreve então me chama peraí sua irmã você tá um burro que eu tenho que pedir pra sua irmã velho meu Deus eu não fico errando você é burro hein velho igualmente o cara tem 11 anos e ele pede pra a irmã sim, algo contra a irmã distinta pra falar coisa velho escrever você me tirou de amigo ou velho você me tirou de amigo eu não olha o galo ali eu vou conseguir fazer muita gente olha isso caralho mano eu tô muito largado caralho tá ouvindo? aham você é uma que tirou de x1? é a 3 anos? sim, você vai deixar um chapa no bebê você é o irmã você é o irmão com a irmã do 3 anos e ele tá aqui você é o cruel e tá ali até eu te mato ou como que ele te mato se você conseguir me amassar você consegue matar ele sua irmã ela é o 3 anos ela é melhor que você não me diga, não, mas é sério, é uma galera que você, sério, se você não tivesse falado, eu não ia perceber, cara, sabia, a voz dela, velho, é de oito anos, sinceramente, oito anos a voz dela, você já ouviu? agora é que, já ouvi, já falando assim, ADM não, ADM não, não, não sei esse nome, não lembrando que ela fala muito sei esse nome, não diga que é ADM não, eu já tenho que criado esse cara fazer tudo, é só a minha mira que tem que ficar melhor, sabia? ah, minha mira, mas a gente tem que ficar melhor, e minha noção de jogo e minha movimentação peraí, ele tá jogando, eu vou ir no grupo de rapida, eu vou ir no grupo de rapida, 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 não, chama ele, ai, chama ele, eu tô muito nervoso, é porque, é porque, é porque ele não tá ajudando, é porque ele não vai entrar, ele, ele tá vindo com os amigos dele agora, eu só vou entrar no grupo de rapida, nossa, agora eu te mato, confia, viu, mano, viu, você matou, confia, agora eu não vou morrer a uma, ai, isso é verdade, se eu fosse bom na mira, você ia morrer todas, agora eu não vou morrer a uma, ai, isso, caralho, é uma, é uma, caralho, caralho, você vai entrar na box, cara, você deixou aberto, é, é, morrer todos, não é, mano, é possível, tá, o que? o que? E não, eu só deixo Você vai ver agora, você vai ver Eu acho que tá vindo açúcar Da porra, isso é super de pique, isso é super de pique Isso é da porra, mano Eu só joguei aqui, tá com um ping tão alto, caralho Caralho, caralho, caralho Vai, me mata, vai Minha irmã vai fazendo... Nossa Nossa, você amassou Algum tran, né velho, você pôs igual que caiu Eu soubezinho, eu soubezinho, eu soubezinho, mas não O cara foi na doze com medo, né velho, eu não sabia Oxi, oxi, o cara me deu max 171, o cara me deu Pessoal só, ele pode cumprir, vagabundo O cara foi parar, velho Olha esse bicho, velho Olha esse bicho, velho Olha esse bicho, não, cara, eu vou morrer Olha esse bicho, velho, né Onde está? Ah, bicho, bicho, criatura Ai, ai, ai Não tira o morro, não tira o morro, velho Ai, que adorado, meu Ah, foi a primeira Ah, foi a primeira Mas eu te dei uma picaretada também Pode, pode Pode, pode Não, mas eu deixo você me matar Deixa, tem que jogar sério Caralho Caralho Olha 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 É tudo seu? É tudo seu? É porque eu lembrei que eu tinha colocado Você não colocou Eu estava aberta e eu só estou mostrando o negócio Você está morrendo para mim Que isso, meu Caralho Caralho Da mira, mas se não fosse a mira, você teria morrido Caralho 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 Ele não vai entrar Por causa que ele é bote Não, o amigo dele não vai entrar, eu acho Chamou para o X1, o cara não entra Não, não é, o Will Não, não é ele Ele é ruim, então ele falou pra eu tirar o X1 pro cara Fala pro cara tirar o X1 pro cara Fala pro cara tirar o X1 pro cara E o SESSA, ela mata o moleche coitada O cara entrou na minha box cara, manda reto Não, eu quero ir x1 com o cara que falou que vai chamar um amiguinho Sabe o cara que é bom? Sabe o cara que é bom? O cara que vai falar que vai chamar um amigo bom Eu quero ir x1 contra esse cara bom Só eu Se eu to te matando, eu to tudo que sou bom Essa é que tu vai me matar de uma vez Eu to passando de te matar Eu to passando de te matar Aqui vai ter uma mira igual do JP, sabe? Acerta tudo Agora foi cagada Cagada é que nem eu cago, sabia? Se eu não fosse ir na picareta, eu teria te matado Aham Tá, tá mais bom Eu ia vir agora Para a gente se sacasse com a vida, moleque Eu devo tirar uma lixa de moral agora Mano, o cara me deu um max, sem querer, mano Vai, não morrer nem uma, vai, vai, não morrer nem uma Vai, não morrer nem uma Eu não vou morrer nem uma, vai Eu vou tirar um max, então rapidão Ah, não Ah, não Bora, vai Bora, vai Boa Olha, bula aí do mal, amigo Caralho Ai, 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 ai Aprendi a deflamar, velho Ai, 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 ai Caralho, caralho, mano, não acerta o tiro Não, você quer cego mesmo, né, velho Então eu tô morrendo por causa da mira, senão Ai, desculpinha, desculpinha Vai te provar de risco, cara Ai, 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 ai É muito da hora te matar, velho Por causa da mira, eu quero ver você atirando Caralho, vou tirar Como no teclado, eu ganho Não, bora no teclado, bora ver quem ganha Eu sou tão podre que o meu tricado Ele não puxou nas flecas, as flecas, velho Ah Vou usar tudo Não, bora no teclado Não, bora no teclado Não, bora no teclado Não Muito bom Não, bora no teclado Não, bora no teclado Não, bora no teclado Tá com medo Tá com medo Mãe Mãe, bora no teclado Mãe, bora no teclado Não, 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 bora no teclado Vamo ver Me mata, velho Cê tá morrendo Tô fora, beleza Eu tava jogando brincando Eu vou jogar normal Normal? O cara morre, né? Ah, eu tava brincando Agora eu vou brincar normal Fome Tome Tome na cabeça Mãe, o que? Tá caindo porque tá com medo Tá fluindo Não, lagou Tome É muito da hora, velho Não, eu te falei Eu tava jogando normal Fome Eu te falei, você não acreditou Errou? Errou o tiro Eu só agachou o cara que eu consegui errar, velho Ai Caralho, o cara me deu um pulo Descama Ai, Fred Ai De novo De novo O cara me deu um susto, cara Não Se você me apredite, eu me refiro Basta a bola, tá velho Vai, pode jogar na maquina Eu vou jogar com uma, eu vou te matar, fica vendo Tubarão Te amo Tubarão Tio Tio Tubarão Tio Vou olhar porque é o cara que tem Baxx 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 Ah mano, não, eu tô dentro do carro Ai Ah não, ah não Ah não, eu ia colocar a escada mano Eu ia colocar a escada Não Os conis Os conis Ai, os conis Ai, caí Ai Ai, caí Ai, caí Ai, caí O barão vai te pegar Não, eu não venho falar isso. Espera aí. O cara foi amassado! O cara foi amassado! O cara foi amassado! O cara foi amassado, mano. Não, olha que estranho. O cara morre e ele fala assim. O inimigo foi amassado. O cara que morreu, né, velho? Ah, eu até vou estar jogando normal, velho. Só que tu não é pra mim. Deixa, chame. Joga normal, então, sem spamar. Tá bom. Joga corretamente, sem spamar. Não, então eu vou jogar normal como você. Qual seria uma casual normal assim, né? Sem healing. Uma aranhinha abaixo. Ah, caralho. O cara do cara, mano. O cara do pedro. Mas já que tu da hora assim, você vai morrer, te dog. Abaixão. Viu? Viu? Tô dentro do cara. Aquela boca, tudo dentro do cara. Beleza, que eu não te matei, eu não atirei pro chão. Ah, porque eu tive que quebrar a canção pra voltar, não. Pois é isso. Olha isso, cara, mano. Vem. Vem, vai, vem, vem. Não, 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 não. Eita da parede. A parede tava editada, mano. Vai, vamo, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Eu tô jogando normal, velho. Detene. Tira a porra dessa arma. Tira. Tira, obrigada. Tira, vai, vamos. Ah, não. É tão ruim. Caramba, merda. Não, não, não. Não vale usar Galapur, só usar Galapur aqui. Tá bom, tá bom. Dom, 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 dom. Tá bom. Eu achei que você macaco, velho. Ui, macaco. Cadê tu, velho? Bum, 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 bum. Bum, bum. Achei, ela é presa! Bum... Du, 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 du Minha presa está aqui comigo Esse macaco, velho Não, não, não dá mais Não dá mais Não dá mais, velho Não dá mais, velho Não dá mais, velho Não dá mais Eu ainda tirei a arma e isso está acontecendo ainda, velho Uma picareta Nem para dormir é mais velho Não, não, olha Nem para dormir está morrendo mais velho É para a picareta Não dá minha mira, cara Você vai tomar Não, isso cara, isso cara Não me mata, não me mata, isso cara Não, olha isso Que coelhinho Olha a minha presa Nova criatura Batismo valendo Olha aqui, olha aqui, eu estou voando Olha aqui, eu estou voando Não, mano, não quero Não quero, eu estava voando É Voei Vamo ra, família Vamos vacunar um boteco veio aqui rapidão Tá com medo, tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo Bora, 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 bora então, bora Vai, você pode jogar sério, vai Vai, joga sério, vai Eu jogar sério? Eu jogar sério? Olha, eu vou jogar sério, pode ser? Pode ser, só mais de qualquer jeito Virar do mundo, velho Mano, eu sou muito bom, mano Viu, cara, eu joguei sério Esse cara é muito bom Você quer ver eu jogar sério? Não, 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 não Bora jogar sério, bora jogar sério Tá bom, tá bom, volta que vai X1 Sério, bora jogar sério, cara Bora jogar sério, bora Bora, bora que caçaram, cara A minha obra, a minha obra, a minha obra A minha obra, a minha obra Ela é cagada, cara Ela é cagada, ela é cagou, mano Ela é cagou, mano, cagou na minha pi-pi-pi-pi Mano, você morreu pra mim, ela é de carambuco, mano Mas na arena eu sou melhor na mira, pode falar Não Não, confia, cara, eu não sou melhor na mira na arena, não Confia Eu só rasgo as pessoas e você fala Ah, eu sou melhor, eu sou melhor Ah, os caras... Você fala isso e depois eu falo, ah, eu sou ruim Não Você só rasgo as pessoas Você parece o Yagami, você parece o Tom e o Yagami na arena, no criativo e na arena faz porcaria nenhuma, cara É, na arena quem faz menos, quem rouba a kill, quem rouba a kill É, eu ganho coisa com isso, ponto Mas eu também ganho, ponto, mas quem rouba a kill? É... Você Não sei Ainda pensa Ainda pensa Ainda pensa, mano Você, cara Ainda você pensa Rapidão, vai lá pedir um skin pro meu irmão, rapidão Ela não vai dar Ela não vai dar, confia Não vai dar Ah, vai dar, não Não, mas é uma dança de 500 Dona Forum Borola Dona 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 Fala! Não! Tô assustida, hein, velho? Tô assustada! Tô assustada! Tô assustada! Ô, Deut! Falta que eu to gesto pra folga! E aí? Ué? Ué, parado! Tô assustada! Tô assustada! Tô assustada! Tira filha! Tira filha! Tira filha! Tira filha! Tira filha! Não, não, jogo velho Que isso de jogo mais É muito bom Aqui é o Paolo Para cair no universo Aqui é o Paolinho Aqui é o Paolinho Aqui é o Paolinho Ah mãe, ele está me dando medo mãe Mãe, o Paolinho louco Olha, tem cara cai na sua casa Não cai na minha casa Porque na sua casa tem muita casa Dentro da sua casa Não se fazora Porque tem uma casinha aqui Não se fazora Ai minha casinha está se fazora Velho Você não morreu Eu morri Por um cara chamado coca Cocô Meu sorriso Cocô, meu Cocô T mundo A Com A C Fica quieto, por favor. Tá morrendo? Tô com o problema. Nada, só canso esse problema. Corona! Velho, seu, seu, ah, velho, cocô, ah! Ah, Jorge! Velho, seu pior, velho. Perfeito. Perfeito, pior jogador. Que horas será? Caralho, caralho. Eu morri, com a pena. 10 minutos pra matar o cara. Caralho! Falei? Você não mata ninguém, mamãe. Meu cara cai na gêmea. Meu cara cai na gêmea. Que ódio, Deus, caralho. Tô ruim porque eu te mato, mamãe. Ficou confundido, né? Mas porque você me mata no criativo, mas na arena você faz porcaria nenhuma, caralho. Porra, você me mata, mamãe. Mano, na arena você pode me matar, mas porra no negócio você não me mata, mano. Tchau. Tchau.